E a gente mostrando aí pra vocês de primeira mão a vila da Camboa e as cerâmicas que tem aqui e as paisagens. Vai ser massa esse vídeo, vem de Fusca! Vem de Fusca! Olá galera, estamos aqui no canal Vem de Fusca junto com o Carpino Web e hoje a gente vai conhecer o que? Camboa! Então é isso aí, vamos simbora acompanhar o vídeo completo. Bora ver aqui se o Fusca ainda pega, né? Tem que pegar, né? Vai fazer essa despedida. Eee! Chegou! Vamos simbora! Tchau! 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 Amém. 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 Música Música Não faça louca, a gente tá no meio do nada. A gente tá no meio do nada aqui. Se der é BO. Se der é BO. E aí, o que é que foi? Olha aqui, menino. O pneu baixou, não? Agora aquela turina tá perto, bom? É só desligar que aquela turina tá cara. Dá pra ir, dá pra ir? Tá, oxe, não dá o quê? Sai na camboa, sai de um pouco ao lado, sai em quê aqui? Nessa linha você pega a ponta. Pega a ponta e... ...a direita. Mas carro passa, tem acesso, normal. Normal. Obrigado, viu? Obrigado. Tem mais outra ainda? Eram duas, sai não, o que eles fizeram aqui. Um, meu pai trabalhou durante muito tempo. Mas o que foi a série que ele trabalhou? Foi, eu acho que você vai entender. O povo trabalhou lá. Amor, ele quase tinha hambúrguer folgado aí, mas bem, foi amor? Isso aí. Não, 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 não. Não, ele não viu. Aqui é a camboa, já? Já é a camboa. Aqui é a fábrica de tijolos. E porra, e porra, e porra, e porra. Esse é o criador de camarão. Criador de camarão. Negão. Negão. Oi, negão. Tudo isso aí é criador de camarão. Aqui ainda é carpinha. E é Lagotanga. Do lado de cá, do lado de cá é Lagotanga. Cimitério só dos moradores aqui, né? Dessa lá. E Lagotanga também. Entendi. É a primeira vez que eu vim por aqui. Olha o pôrboi beber água, velho. Aquele já levou o gás. Aquele já levou o gás. Aquele já levou o gás. Estou à procura de um pé de fruta. Com fruta, né, amiga? Com fruta. Você quer um pé de fruta? É por aqui. Minha minha carreira de luz, perto do povoado aqui, e sábado à tarde o acesso fica difícil, né? Mas aqui é show de bola. E aí, tá gostando da... Oi, eu tô gostando. Eu só tô à fuga de um pé de fruta com a fruta, para eu me atracar nele e comer a sua fruta. Com a manguinha, né? Trouxe o sal? É, esqueci o sal e a fruta. Tu gosta de manga verde com sal? Eu gosto. Gosta de manga verde com sal? É delícia. É, ela verde sem nada mesmo. E tu, Amaury? Manga? Eu gosto de manga. Manga? Manga. O mais feliz, por exemplo, que pareça, é o pão que vem da nossa na boleta. Isso aqui pertence ao Lagoa Daíga, esse lado. Até o 10, tá? 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 E a pracinha redonda aqui, gente, a Assembleia de Deus ali, a igreja católica aqui. Eita, que bonito. Sem ser voltando por onde a gente veio. É, agora é mais complicado, né? É chão, né? É, eu pego lá, você tá indo, eu vou vir aqui. É, você vê pronto, hein? A gente vai lá. Antigo, como era feita? Era manual aqui. Era o tijolo manual aqui. Olha lá, galera. Fábrica de tijolo manual aqui, né? Olha lá, pra você que não sabe, o tijolo manual é feito aqui, ó. Essa aqui é o forno. Isso aqui é ele cru, né? Pra depois cozer ali, ó. Lá no forno. Aqui, ó. Coloquei ele aqui pra cozinhar. E ele já sai daquele jeito ali, prontinho. Renato, eu sei que é limpinha, mas pare. Sai daí, Renato. E aí? Como é que a gente faz, Rebequinha, no lugar desse? Dá o like e se inscreve no canal. Mas compartilha, hein? E aí, amor? Tá gostando, Renato, aqui do passeio? E aí, Rebequinha? E aí, tá gostando, Bebelinda? Tô. Eita, as meninas ali do Carpino Web, gente. Olha ali, ó. Gente, esse é o rio Capibaribe, que banha a camboa. Tá certo? Então, tá aqui. Novamente, a gente está vendo as águas do rio Capibaribe, cortando aqui o interior. Então, é isso aí, gente. Tá vendo? É Carpino Web, vem de Fusca. E aí, Atena, tá gostando, Atena? Eu só adoro. E tu, amor? Tá gostando, amor? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e até o próximo! Vem de Fusca!